Fala galera, beleza? Meu nome é Léo Soprano, eu sou cadeirante Eu sou piloto de moto velocidade, de motocross de uma tarde pra rodar E eu tô aqui pra mostrar pra vocês meu vídeo de volta rápida em Tuiuti Quem gostar, por favor, comenta e compartilha que é importante pra mim, beleza? Abraço galera, valeu! Amém 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 Amém